Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Eu sou a Títia Milena, do InglêsOnline.in, aulas de inglês online. Se você quiser saber mais sobre aulas particulares comigo, ou ainda outros projetos como os grupos de conversação, que são super bacanas, e os super intensivos de inglês, é só ir lá no site www.inglêsonline.in. Bem, hoje a gente chega à terceira e última parte do estudo da canção It's Too Late com as dicas de pronúncia para que você cante e tem que cantar mesmo. Lembra que essa prática ativa é super importante, ok? E não esquece de pegar seu PDF com todas as anotações dessa aula. O link cai na descrição da aula. E aí lembra que você não fala stayed, esse E não é pronunciado, e aí você já junta o D direto no in bed. Stayed in bed all morning, just to pass the time. Então just to, soa just to. Lembra desse of que se escreve com S, mas tem som de V? One of us is changing, or maybe we just stopped trying. Aqui soa tudo muito ligadinho, just stopped trying. Perceba que esse som late acaba no T, você não segue para o E, então nada de falar late ou lady, late. Late. Though we really did try to make it. Aqui o did, o did, já junta no try. Did try. E o to tá reduzido pra rararã, então did try to make it. Something inside has died and I. Aqui ela juntou essas duas frases. O final da frase de cima, has died, juntou com and. Então ficou has died and, ok? Has died and I, can't hide and I just. Aqui novamente o hide, teve o D reduzido pra rararã. Então hide and I just can't fake it. Então essas duas últimas frases, something inside, has died and I, can't hide and I just can't fake it. Oh no. It used to be. Sempre que você for usar essa construção, used to, na fala rápida isso fica muito ligadinho. Used to. Used to. Então it used to be so easy, living here with you. You were light and breezy. Então aqui também o light, o T virararã e junta com and. Light and breezy. And I knew just what to do. What to, what to. Ok? Soa um T só. What to do. Now you look so unhappy and I feel like a fool. Like a, like a, like a fool. There'll be, there'll be. Como o E final do there não é pronunciado, a contração do there com will, soa there'll, there'll, é aquela passagem do R pro L que acontece na palavra mundo, world, então você enrola a língua pro R, there, e depois leva a língua pro céu da boca pra fazer o L. There'll, there'll be good times again, for me and you. But we just can't stay together. Don't you feel it too? Aqui também, it too, it too. Don't you feel it too? Still I'm glad for what we had and how I once loved you. Bom, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar seu like aí, caso você esteja vendo pelo YouTube, se você estiver acompanhando pelo podcast, make sure you have already reviewed the podcast, sim, você já deu lá sua avaliação no podcast, se não, por favor, tire um tempinho, vai lá, avalie o podcast, dá cinco estrelas, você tá aí já há um ano curtindo esse podcast e ainda não avaliou, não acredito, I can't believe it. Se você já avaliou, muito obrigada, thank you very, very much. E a gente se vê então na próxima semana com uma música nova aqui na série Aprenda Inglês com música, ok? See you then, bye bye.